De novo o Esporte, de novo o Esporte! Gol! O Chiquinho tá ali, cruzamento pra grande área, liberdade, bateu pro gol! Gol! Um golzinho nesse final de primeiro tempo, que bola do Palinha, que saiu! Gol! Leonardo fez tabela sem querer, invadiu, bateu, valeu o gol do Esporte! Gol! Ele arrumou um contra-ataque! Se chegar, o Fábio pode fazer o quarto gol, ganhou do Alemão, olha o gol, olha o gol! Gol! Abertura pro Zinho, o Fábio ficou pedindo na marca do pênalti, cruzamento, chegou o Juninho, bateu! Juninho Baiano limpou o primeiro, saiu o tiro, golaço!